Qual o peso de eliminação para o restante da temporada e como resgatar a confiança dos jogadores e da torcida? O peso é gigantesco. Libertadores tem o significado, o maior significado dos campeonatos que nós jogamos aqui na América do Sul. Então, assim, não há como mensurar o tamanho, o prejuízo, não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo de confiança, o que pode afetar para o dia a dia. O que nós temos é que continuar firme, trabalhando, tentando fazer com que a equipe produza mais para buscar o título que falta, o título brasileiro. Impressionado no cargo, cara, eu sou muito feliz de ter conhecido um grupo de trabalho como esse. Eu trabalhei nos últimos dois times que eu trabalhei com gente do mais alto nível e mais alta qualidade. Eu sei da entrega de todos eles diária e sei da minha dedicação nos últimos 21 dias, aliás, hoje faz 21 dias que eu estou aqui, do que eu trabalhei das 12, 14 horas por dia, dormindo a maioria dos dias no CT, tentando fazer, pensar e realizar treinamentos para que esse time melhore cada vez mais a sua intensidade. Quanto aos atletas, só tenho coisas boas a falar sobre eles. Agora, como eu te falo, você não consegue controlar o resultado final do jogo. Para mim, uma oportunidade fantástica na vida, infelizmente, a Libertadores fica para trás nos restos do Campeonato Brasileiro. Você reconheceu na última entrevista a dificuldade de ter o quarteto de ataque à disposição e hoje tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O que você quis com tais alterações? Bom, primeiro eles foram inclusos no jogo, jogaram até o momento da expulsão do Rodrigo Caio. Nós reforçamos o meio campo, abrindo Vitinho pela direita, Bruno Henrique pela esquerda, colocando o Pedro centralizado, colocando dois volantes por trás, arriscando um pouco mais para tentar manter a pressão, já que a gente precisava da vitória. Era um jogo que, por mais qualidade que os dois tenham, se faz necessária a velocidade dos lados, já que você tem Gerson pelo meio, depois a entrada do Diego pelo meio para dar essa qualidade. Nós abrimos mão até de mais um zagueiro, já tínhamos pedido o Rodrigo Caio com a expulsão e mantendo um homem de referência à frente para tentar fazer o gol, que é o Pedro. O Pedro não tinha condições de jogar os 90 minutos, por isso começou no banco. Nós avaliamos que uma condição de 30 minutos, para quem vinha de três semanas parado, era o que ele poderia entregar de melhor para a gente. Essas foram as escolhas do jogo, que muitas vezes é analisado de trás para frente, né? É analisado do último pênalti para trás. A gente deveria analisar o futuro que esse time construiu. E digo para você, que para mim é sempre um orgulho trabalhar com gente desse nível, atletas desse nível, né? Porque o resultado final ele não expressa, mas nem de perto, o que esse time produziu no dia de hoje. Por que tirar os dois meios de criação da equipe e segurar tanto a entrada do Pedro? O Pedro, eu já expliquei, ele vinha de uma lesão, treinou dois dias apenas com a gente, não tinha condições de jogar uma partida inteira, ou teria que tirar ele no primeiro tempo, ou começar, de repente, no início do segundo tempo, ele não ter a condição física necessária para acabar a partida. Então, nós seguramos o máximo que deu para colocá-lo como referência em campo. Sobre os dois jogadores de lado de campo, que eu gosto muito, tanto o Évito quanto a Rascaeta, eu preferi deixar dois jogadores de velocidade para um time que tinha um jogador a menos. Eu acho que talvez isso a gente deveria ressaltar, né? Um time que joga 11 contra 11, matando o adversário o jogo inteiro. Depois você perde um jogador. A gente deveria ressaltar é ficar sem dois zagueiros, jogar com um arão centralizado, praticamente um Felipe Luiz fazendo um terceiro homem junto com o João, que entrou, e a gente arriscar tudo e conseguir chegar ao empate. Eu acho que esse talvez seja o grande valor a ser dado. Mas eu respeito, nós conseguimos a velocidade pelos lados, conseguimos a jogada com o Diego, que fez o cruzamento para o gol do Arão. Infelizmente, se talvez o resultado final nos pênaltis tivesse sido diferente, hoje nós seríamos tratados como heróis. Como nós não conseguimos a vitória nos pênaltis, a gente acaba tendo que dar explicações sobre coisas que... Um time que tem, com um jogador a menos, quase 70% de posse de bola, que finaliza 15 escanteios contra nenhum do adversário. Mas o futebol tem o imponderável, e isso a gente não pode controlar.